O senhor fica chateado, prefeito, quando alguém compara a saúde de Três Lagoas com lixo? Ah, ô Ana, eu acho que na verdade não cabe só a mim ficar chateado, a você, a todos nós. Como eu disse aqui de momento, a UPA recebe acima de 400 pessoas por dia. E essas pessoas que vêm até a UPA é porque confiam nesses profissionais que estão aqui. E na verdade, quando se refere a uma palavra como essa, está afetando não somente os profissionais, mas sim a população Três Lagoense. As pessoas têm que medir o que falam, têm que ter responsabilidade o que falam. Ser oposição inteligente, sadia, ela é importante para a administração, qualquer administração. Mas agora, se dá o luxo de falar as neiras, tem que ter responsabilidade, Ana. Eu estava dizendo aqui há pouco, nós temos vários vereadores nossos da base aqui, que todos eles trouxeram as emendas. Foram através dos parlamentares, deputados estaduais, federais, e conseguimos recursos para a saúde de Três Lagoas. E eu não vejo alguns fazerem o mesmo trabalho, não vejam sequer uma ruela, uma nica de 50 centavos a um real. E aí, o que você me fala? E falar um algo desse? Mas gente, vamos trabalhar, vamos em busca da melhoria, se está ruim. Hum, ué, peraí, então faz a sua parte também, não é só receber salário não, Ana. Eu honro o meu salário que eu ganho, sabe? É das cinco da manhã às nove ou às dez da noite, eu honro ele. E mostro o resultado para a população. E é assim que tem que ser feito. Não é só blá, 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 não. Fica aí, o vento levou. Mas eu quero dizer aqui, a população Três Lagoas, e eu de fato, Ana, essa palavra, você me ouviu por diversas vezes eu dizer. A saúde, por mais que nós esforçamos, nós nunca vamos alcançar 100%. Eu já falo isso, eu repito isso. Por mais que nós alcançamos 75%, 80%, nós temos um retrocesso de 65%. Quando nós assumimos a primeira gestão, tinha uma farmácia central apenas, que não tinha nem medicamento. Hoje nós temos acima de 16 farmácias. Pode não ter 100%? Pode não ter 100%. Mas atendemos a nossa população com muita galhardia. Não diferentemente você aí procurar um médico particular, você não vai ser atendido não. Se você não fizer a reserva com 15 ou 20 dias de antecedência e ainda com dinheiro no bolso, tá? E acima de tudo ainda, talvez no dia que você for marcado o agendamento, talvez você espera lá uma hora, uma hora e meia. Por que que o poder público tem que ser na hora? Então, eu sempre tenho dito um algo, Ana. Na verdade, eu falo com o meu pessoal. Olha, o respeito tem que ser, em primeiro lugar, a nossa população. Mas não por nós sermos também servidor público, que nós merecemos ser desrespeitado. Então, são vias de mão dupla. E hoje, graças a Deus, nós temos um exército, esse exército que demonstrou fidelidade à família Três Lagoense. Esse exército brasileiro que se chama profissionais da medicina, desde aquele um que trabalha limpando o chão numa ala de um hospital ou de uma unidade de saúde, ele pertence a esse exército. Eles trabalharam com galhardia esses 24 meses, enfrentando, colocando a sua vida em risco para salvar vidas. Então, merece o meu respeito, tira o meu chapéu para todos vocês. Em nome dos profissionais Três Lagoense, eu aqui cumprimento todos os profissionais sul-matu-grossense e de todo o nosso país. Essa é a Três Lagoas que eu amo. Esse é o estado sul-matu-grossense que nós amamos e com certeza você ama também. Então, por isso que eu estou aqui com esse paletó aqui, com o meu distintivo aqui, ó. Brasão da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, porque eu sou um servidor público, independentemente de ser o prefeito, mas eu sou um servidor público com muita galhardia.